O que eu encontrei? O bolsa-maritano Foi quando eu encontrei O bolsa-maritano Deu-me nova vida Me fez vencedor A linda Forou minhas feridas Deu-me seu amor Seu amor Posso voar livremente Para onde eu quiser Oh, Jesus Aleluia Posso contar Dois dores Com liberdade Eu gostei Pois as feridas Já foram Saradas Aleluia 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 Eu não farei Perdoar Para agora Aleluia 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 território Aleluia 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 Pois as feridas já foram saladas Nem deixarei meu lugar para adorar Em Cristo encontrei liberdade Oh rei, seguro eu sou Sou eu como pasta livre Pronto para voar Aleluia Sou eu como pasta livre Pronto para voar Aleluia